Olá pessoal! Querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! O TAMU! O TAMU! Queres tu e queres muito E a terceira é número um O TAMU! O TAMU! Não te serve o comum Isso dizes tu O TAMU! Tem um sabor rico e forte A tua boca vai gostar O seu sabor não esquecerás E vais relembrar O TAMU! O TAMU! Queres tu e queres muito E a terceira é número um O TAMU! O TAMU! Não te serve o comum Isso dizes tu O TAMU!